A Cúpula da OTAN, que ocorre em Chicago, nos Estados Unidos, começou com um minuto de silêncio, uma homenagem às vítimas das guerras. O secretário-geral da Aliança Militar, Anders Rasmussen, disse que a OTAN não tem a intenção de intervir na Síria para deter a violência. O encontro, que tem a presença de mais de 50 líderes, deverá estabelecer o fim da intervenção militar internacional no Afeganistão. Estou confiante que essa cúpula vai ajudar a tornar a aliança mais forte. A cúpula, que termina nesta segunda-feira, é assistida pelo presidente afegão Hamid Karzai, que pede mais dinheiro para seguir formando seu exército.